O vereador Berg hoje conversando conosco, as ruas sendo beneficiadas com esse novo tapete, com esse novo asfalto. Como já disse outros legisladores, outros vereadores parlamentares, quem ganha é o povo, né? Bom dia, bom dia Juliano, bom dia quem nos acompanha. Juliano, é importante o asfaltamento, a pavimentação asfáltica na nossa cidade. A gente sabe da carência, né? 74% das nossas ruas não são pavimentadas e é uma conquista para a população. Eu sou na área de trânsito também, eu sei da necessidade do asfaltamento. Inclusive fizemos uma proposição para que o prefeito dê prioridade a cinco avenidas, cinco artérias da nossa cidade, além de agraciar a população com a pavimentação asfáltica, dará uma maior mobilidade urbana para os nossos munícipes. É importante, está iniciando aí mais um projeto da gestão e certamente nós iremos aqui apoiar, porque realmente o nosso objetivo é melhorar a vida dos nossos munícipes. E vereador Berg, sempre presente nas atividades administrativas. Vereador, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Segue vocês pela TV Teixeira, pelo blog A Hora e Agora.